Albert Silva, bom dia pra você e quais são os destaques do setor policial nesta quinta-feira, dia 1º de dezembro? Oi Ana, bom dia mais uma vez, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, a gente começa trazendo pra vocês aí, trazendo aí as ocorrências das últimas 24 horas. Vou contar essa história aqui, que os policiais civis da primeira delegacia aqui de Translagos recuperaram um veículo ontem, objeto de investigações de estelionato e também apropriação indébita, viu? Essa história começou assim Ana, o veículo ele foi apropriado por uma mulher sem autorização da proprietária, tá? Após ambas, as duas, tá? Elas foram vítimas de um golpe de anúncio da venda desse veículo pela internet, viu? De acordo com a polícia civil, essa mulher realizou o pagamento ao estelionatário, mas não repassou o dinheiro à proprietária do veículo. E aí, descontente Ana, com o prejuízo, essa mulher resolveu se apossar aí do veículo, ela escondeu esse veículo, ela recusou apresentar à delegacia de polícia civil para que fossem tomadas as medidas pertinentes. Aí, o que a polícia fez? A polícia foi lá, viu? Diante de todos esses fatos, o carro foi apreendido pelos policiais e foi encaminhado ao primeiro DP aqui em Três Lagoas. Então, muito cuidado com relação aí à venda de veículos pela internet, porque aqui em Três Lagoas, né? A gente tá tendo aí muitas fraudes. Agora, dando continuidade nisso, outra ocorrência também que chamou muita atenção ontem, ô Ana, por volta das duas horas da tarde, uma mulher de 40 anos, ela recebeu uma mensagem, via um WhatsApp, onde uma pessoa passou a falar com ela como se fosse seu irmão, viu? E aí ele mandou, esse suposto irmão, né? Mandou uma mensagem pra ela que estava precisando de dinheiro. Ela falou assim, ó, eu preciso de R$ 2.890,00 pra pagar uma conta. Aí esse irmão foi lá, né? Mandou o Pix pra essa mulher aí, de 40 anos, fez o Pix. E lembrando, ô Ana, que esse homem aí, ele tava com uma foto do irmão dela, só que era um número diferente. Ele ainda até se justificou aí que teve que trocar o número, porque perdeu o número e tal, né? E ela foi lá e fez o depósito de R$ 2.890,00. Aí, Ana, o que esse autor fez? Esse homem que já viu aí que ela tinha feito esse depósito, ele falou pra ela assim, ó, me manda mais R$ 3.000,00, que é o restante. Aí ela ligou pro número antigo desse irmão. E aí o irmão falou assim, não, eu não pedi nenhum dinheiro emprestado, não. Aí ela se deu conta que, infelizmente, foi vítima de um golpe, né? Ela mandou R$ 5.890,00, aí ela foi até a delegacia, registrou aí o boletim de ocorrência e a polícia agora vai investigar o caso. Então, toma muito cuidado, viu, com relação a esse golpe do Pix que vem acontecendo com muita frequência aqui em Translagoas. O bom mesmo é ligar pra pessoa, é fazer uma mensagem de vídeo, é fazer uma chamada de vídeo aí pra gente não cair em golpes, né? Porque são golpes atrás de golpes todos os dias aqui no nosso município, em Translagoas. Ana Cristina.